Maurício, você, salvo engano, foi uma das primeiras pessoas a detectar a potência do Jair Bolsonaro ainda em 2017. Na época, você detectou que havia uma tendência para a eleição de uma pessoa completamente nova no cenário político. Na época, também se falava do Luciano Huck e do João Dória. De lá para cá, duas coisas. Você acha que se tivesse sido candidato, o Huck teria sido eleito naquela época? E, em segundo lugar, esse sentimento de eu quero alguém novo na política, agora que o Bolsonaro não é mais, se transfere para alguém ou o Bolsonaro se agarrou nesse eleitor que queria algo novo? Bom, em primeiro lugar, esse fenômeno de fora da política, de fora do sistema, foi um fenômeno global. A gente viu essa onda vindo para o Brasil, a gente viu isso na Espanha com o Podemos e com os cidadanos, viu na Itália com o Movimento 5 Estrelas, viu na França com o Emarte do Macron, que é um partido que surgiu do nada, viu com o Donald Trump, viu no México e a gente estava óbvio que o Brasil também ia passar por essa onda antipolítica que começou, na verdade, em 2016, com a própria eleição do Dória em São Paulo e com a eleição do Alexandre Calil em Minas Gerais. Então, estava claro que a gente tinha um sentimento antipolítica muito forte, uma rejeição política e, na época, o Jair Bolsonaro era o único que ocupava esse espaço fora da política. Apesar dele ter frequentado a Câmara por 30 anos, ele se colocava como antipolítica. Na época, a minha visão era o antipolítica vai ser fundamental nessa eleição, assim como está sendo no mundo. Se o Luciano Huck tivesse participado, é difícil falar de C, mas ele era competitivo, porque ele carregava essa característica de fora da política, ele não tinha nada a ver com o sentimento, com o establishment político da época, né? Só que isso mudou. Inclusive, uma das grandes dificuldades desses grupos que se colocam de fora da política é quando eles chegam no poder. E isso aconteceu no mundo inteiro, você vê que o Podemos e os cidadãos encolheram. O Cinco Estrelas não faz parte mais do governo da Itália e perdeu Turim, perdeu Roma. O Macron teve uma dificuldade enorme de se reeleger e, mais importante, perdeu o Congresso, na eleição que era um Congresso do Emácio. O Donald Trump perdeu. E a grande dificuldade desses grupos de fora da política, quando eles chegam no poder, é que eles continuam fazendo campanhas como se eles fossem de fora da política. Que é o caso do Bolsonaro. E esse tem sido motivo de derrotas eleitorais pelo mundo. E essa foi uma grande dificuldade do Trump, por exemplo. O Trump, ele passou os quatro anos, basicamente, se comportando como de fora da política e falando com o seu grupo de apoiadores. Isso fez falta na eleição presidencial e eu acho que o Bolsonaro, ele flerta com o mesmo problema.